Por causa dessa parada, essa ideia de explorar planetas, eu vi você, não sei qual podcast foi um vídeo seu, você falando que tem planeta que tem diamante, eu não sei se é uma parada assim... Dizem que chove diamante em algum lugar. Hein, tem planeta que chove, porque assim... Mas é o diamante mesmo daqui da Terra? Diamante mesmo, cara. Que doideira, mano! O que é o diamante, cara? Diamante é o carbono, esse elemento carbono. Grafite é carbono. Se você pega o carbono e coloca ele numa grande pressão e numa grande temperatura, você transforma ele em diamante, entendeu? Nossa, eu não sabia, mano. Então, no sistema solar tem dois lugares que chove diamante, que é Netuno e Urano. Mas eles são planetas muito distantes? São os dois últimos planetas do sistema solar, Urano e Netuno, estão lá no fiozinho. A distância é quanto, assim, tipo... Não, cara, assim, uma nave... Seis dias. Uma nave pra ir pra lá levaria uns 10 anos, mais ou menos. Caralho! O quê? Pra ir? Nossa, mano! Pra ir? Imagina, mas você leva 18 anos pra voltar, mas você volta bonado. Você volta cheio de diamante. Ah, mas lá não dá, não, lá não dá. Esses planetas aí do sistema solar, eles são feitos, são gigantes congelados, que a gente chama. Não tem como chegar perto. Não tem como chegar perto, não. E mesmo porque se você descer, imagina, ele transforma carbono em diamante. A pressão é muito alta ali dentro. Mas se de longe sugasse, então alguma coisa... Ah, não, esse diamante aí não... Nunca vamos ter acesso. Esse aí nunca vamos ter acesso. Mas tem, por exemplo, um asteroide chamado Psyche, um asteroide metálico, que dizem aí que a quantidade de metal nele, ferro, níquel e coisa, porque ferro é um negócio super valioso e outros tipos de metais que devem ter nesse asteroide, que se você trouxesse esse asteroide pra Terra, resolveria o problema da economia mundial. Caralho. Mas tá, mas como que vocês sabem que lá na casa do chapéu tem diamante? Você coloca... Ah, isso aí. O computador olha lá, assim, mapeia o negócio? Mapeia isso mesmo, cara. O que o astrônomo faz? Eu vou sair daqui fascinado, mano. É sério, eu vou sair daqui e vou largar o podcast. Mano, uma viagem de 10 anos, os caras sabem o que tem lá, velho. 10 anos na frente. Eles sabem. Você aponta o telescópio, o telescópio já apontou pro planeta. Você vê urano no telescópio, bonitinho, verdinho, assim, esverdeadinho. Ele é no telescópio. Que foda, mano. Só que no telescópio a gente pode pôr vários equipamentos. Ali onde você olha, onde você põe o olho, você pode tirar o seu olho e colocar muito equipamento hoje. E esses equipamentos, eles conseguem medir qual é a composição química do objeto que você tá observando. Ah, nossa, tá de palhaçada. Nossa, mano. Isso aí chama espectro, o espectro da luz, cara. A luz entra aqui, se a gente tivesse um prisma aqui, você coloca o prisma, você vê o arco-íris. Certo. O que que é o arco-íris? Nada mais é do que você tá decompondo aquela luz em todos os comprimentos de onda que a gente chama. Por isso que é vermelho, azul, verde, violeta, tal. E cada cor dessa aqui, ela existe por conta de um elemento químico. Entendeu? Não tem pote de ouro, então? Não, não tem pote de ouro. Cara, mano, que conversa falada, porque eu fico fascinado sabendo dessas coisas. E eu vou, eu tô achando que eu vou, tipo, chegar em casa, vou ficar, tipo, só vendo imagens e querendo... É fascinante, mano. Me aprofundar nessa parada, porque, mano, chove diamante, parça. Que que é isso? O que mais tem, assim, nesse nível de chove diamante? O que mais tem em outros planetas? Cara, então, planetas aqui no sistema solar, assim, não tem tanta... Tem Júpiter, que é todo de gás, por exemplo, né? Júpiter e Saturno é só gás. Só gás. Não é sólido? Não tem só... Tem... Talvez ele tenha um núcleozinho lá no meio sólido, mas ele é totalmente gasoso. É planetas gasosos, que a gente chama. Eu não sabia. Que doideira, mano. Eu também não, que, tipo, então não dá pra pousar nada lá. Não dá pra pousar nada. Saturno, por exemplo, a densidade dele... Saturno, pra mim, é mais lindão. A densidade da água, né? É o do anel, né? É o do anel. Ah, tá, pra eu falar a bosta. A densidade da água, a gente fala, né, que é um grama por centímetro cúbico. É a densidade da água. Se você pegar uma pedra e jogar aqui, a pedra afunda, certo? Se você pegar uma rolha, ela boia, não boia? Boia. Se você conseguisse pegar Saturno e colocasse ele numa piscina, ele boiava. Ele flutuava. Ele é levinho. Ele é da densidade dele, é menor que a densidade da água, cara. Isso não quer dizer que ele seja leve, né? Não quer dizer, mas é que ele é uma esferona gigante gasosa. Saturno e Júpiter são gasosos. Urano e Netuno são esses congelados que a gente fala. Aí ele tem alguma casca ali, só que é totalmente congelado, porque ele tá muito longe do Sol. E tem uma... Ele tem muito gás também, só que ele já chega a ter um pouquinho mais de lugar ali, que você poderia, vamos dizer, pousar, né? Caramba, e por que Plutão foi desconsiderado o planeta? Boa. Plutão foi rebaixado, né? Virou planeta anão, né? É, série B. Série B, isso mesmo. Cara, isso aí foi o seguinte. Em 2006, o pessoal começa a evoluir, né? Os equipamentos, né? Os telescópios. Então tem cada vez telescópios maiores, que você vê mais longe, e você vê objetos menores. Então em 2006, um pesquisador descobriu, perto de Plutão ali, vários objetos parecidos com Plutão. Bem parecidos. Alguns que eram até do mesmo tamanho, alguns que podiam ser até um pouco maior que Plutão. Porra. Então a gente... O que que eles pensaram? Cara, se Plutão é planeta, por que que esse outro objeto que eu descobri aqui agora, ele não é planeta também? Também não é. Ele tinha que ser, né? E por que que aquele outro que eu descobri aqui também não é? Tinha que ser também. O que que aconteceu? Quantos planetas a gente teria no Sistema Solar? Sei lá. Uns 5 mil. Entendeu? Ou mais. Ou mais até. Porque Plutão tá num lugar ali do Sistema Solar que a órbita dele ao redor do Sol não é o que a gente chama de não ser limpa. Tem muito objeto parecido com ele no mesmo lugar que ele. Então ele pode ser só mais um daquele. Mais um. Exatamente. E aí propuseram numa reunião da União Astronômica Internacional, que é onde a galera decide isso, falou, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma outra categoria de objeto pra tirar Plutão e colocar todos esses outros aqui que nós descobrimos nessa mesma categoria. E aí criaram a tal da categoria de planeta anão. Ele virou um planeta anão. Entendeu? Caramba, mano. Que da hora. Porque eu lembro quando eu fui... Na época que eu fiz maquete do Sistema Solar. Quem nunca fez essas maquetes, né? Bola de isopor e parede de jinete. Eu fiz... Ainda tinha Plutão na parada. Você colocou Plutão lá. Coloquei lá pequenininho. Tava certinho. É o último, né? É o último. Aí depois eu... Tá inválida a minha maquete. É. 2006, 2006 ele foi rebaixado. O pessoal brinca, né? Que ele foi rebaixado e tal, né? Aí tem toda uma confusão. Ah, mas é planeta anão e não sei o que. Eu falo, cara, anão não é gente? Exato. Então, planeta anão é planeta também, né? Então... Deixa o planeta anão, gente.